Toranja, laranja, suco de laranja, interações medicamentosas. Pra começar, o suco de laranja, se for o suco, é rico em açúcar, né? Então, quem tá fazendo dieta de baixo carboidrato, não pode tomar suco nenhum, na verdade. Muito menos o suco de laranja, suco de toranja, grapefruit, em inglês. Eu quero falar sobre a interação medicamentosa do suco de laranja e o pessoal que toma medicamento. Aí você fala pra mim, não, mas tu fala de coisas naturais, você vai falar de medicamento? Tem muita gente que toma medicamento, isso daí é incontestável. Você que é um profissional da saúde natural, você sabe que as pessoas chegam até você tomando um monte de remédio, tá? E você não vai ser louco de mandar ela parar de tomar o remédio, porque senão você vai arcar com as consequências depois. Se tiver que alguém deixar de tomar remédio, não é você que vai falar pra ele deixar de tomar remédio, de jeito nenhum. Ou o médico dele vai falar pra ele tomar remédio, pra ele deixar de tomar o remédio, ou ele para por conta própria. Daí já é uma escolha pessoal, não é você que tá indicando, ninguém tá indicando pra ninguém deixar de tomar remédio, né? Você começa um tratamento natural e aí, à medida que o tratamento vai andando, a pessoa vai melhorando, ela vai procurar o profissional de saúde. Se for o caso de tirar o medicamento, o profissional que vai tirar, você não pode tirar o medicamento de ninguém. Tá, mas e aí? O suco de laranja, ele realmente interfere em pessoas que tomam medicamento? Sim, por quê? Porque existem algumas enzimas no nosso fígado que elas são inativadas ou inibidas. Quando a pessoa come muita laranja ou toma muito suco de laranja, né? A toranja. Aqui a gente conhece por laranja. Por que que isso acontece? Porque aumenta os metabólitos, aumenta a concentração dos metabólitos e até mesmo da droga em si no seu corpo. Ou seja, vai criar uma toxicidade por acúmulo da substância no seu organismo. Vai impedir que você escrete, que você jogue fora os metabólitos, né? E o resquício desses medicamentos que você tá tomando. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você uma lista completa daqueles medicamentos que se você usar toranja, se você usar o suco, você vai ter problema e aqueles que não tem problema. Porque são muitos nomes. Eu não vou conseguir falar todos pra você. Mas tem medicamento que é usado pra diabético, pra problemas no coração, pra problemas aqui como depressão e ansiedade, problemas renais, hipertensivos que são usados, que promovem essa interação medicamentosa com o grapefruit. E alguns outros não tem problema nenhum. Tipo assim, não tem efeito nenhum do suco do grapefruit, se você estiver tomando esses medicamentos. Por exemplo, carbamazepina dá problema se você usar laranja. Diazepam também é um deles que você não pode usar esse tipo de alimento. Alimento, simvastatina, lovastatina, alguns medicamentos que são pra baixar o colesterol. Eu vou deixar a lista completa aqui embaixo, só pra você ficar sabendo. Pessoas precisam saber, você que tá tomando remédio, e o seu terapeuta aí também deve saber dessas interações medicamentosas. Por esse motivo, nesses casos, você que é um terapeuta, ou você que tá pensando em fazer o curso pra se tornar um terapeuta, é interessante saber o seguinte, você precisa fazer uma boa anamnese com o seu cliente paciente, você precisa fazer algumas interrogações pra ele, se ele tá usando algum medicamento, o que que tá acontecendo, porque nesse caso você já vai saber o que que você pode fazer ou não, o que que você pode orientar pra que essa pessoa faça ou não. Tem muita gente que é terapeuta e não sabe dessas interações medicamentosas, e isso aí não é muito legal. E pra você que ainda não é um terapeuta, você ainda não é um naturopata, essa é a sua oportunidade, tá? O curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender tudo que diz respeito aos tratamentos naturais, a medicina complementar alternativa, terapias complementares alternativas. Esse curso tem uma duração de dois anos, nesses dois anos você vai aprender mais de 20 disciplinas relacionadas à terapia complementar alternativa. No final desse curso você recebe o seu certificado, emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador pra assistir às aulas, as aulas são ao vivo, no momento que você tá assistindo a aula, é o momento que ela tá sendo transmitida, ou seja, tempo real. Isso é muito interessante pra você interagir com os professores e também com os seus colegas no ambiente virtual. E no final desses dois anos você então vai receber aí o seu certificado, podendo atuar na área da saúde natural, ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, sua loja de produtos naturais, trabalhar em instituições naturalistas de terceiros, ser um contratado, um coach, um palestrante, tudo isso são possibilidades que você tem quando você faz um curso como o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, tá? Você não precisa ter uma graduação pra fazer esse curso. Esse curso é um curso de extensão acadêmica e com certeza você vai se tornar um grande conhecedor das terapias naturais. Quem sabe você já tá cansado da profissão que você tá trabalhando, quem sabe você já aposentou, não quer ficar aí parado, quer fazer alguma coisa. Essa também é um oportunidade muito grande pra você. Você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural. Você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. e vai começar o seu curso de naturopatia. E vai começar o ano. E vai começar o primeiro.